E agora tem aquele quadro em que você se diverte também, filmando aí com o seu celular os flagrantes do campo, é o Agrorec. E bora pro Agrorec! Começamos mostrando o bosque do senhor Alcides Lisboa, lá de Pitangueiras. O que falar então das rosas da Isabel Gregório Moreira, do Jardim Piatã, em Maringá? Tem também as flores do Ivan de Uniflor. Olha o Diogo Zuliani, da Comunidade do Guerra, em Maringá, no plantio da soja. Agora espia só o Ricardo Jorge, de Jussara. Na Lida do Gado. Rapaz, cuidado, hein? Ele também mostra o plantio da soja. E falando em plantio, espia só esse imaginário. E vejam que já está aparecendo nas lavouras de soja mais velhas. Agora o vídeo enviado pelo Michel Conte, que vai dar. Olha que coisa linda aqui no Conte 18, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, está para o lado, cara. Olha lá. Olha lá, olha lá. E vai com o peixe engatado aqui, Diego? Fala aí. Olha lá. Meu Deus. Olha aqui, cara. Por 18. Eu não acredito. O que que saiu aí, Barcão? Foi de alto e alto E olha lá Olha lá Cê tá doido, velho E ela tá de boa, ó Olha lá Mentira, cara Olha aqui Olha o peixe aqui, ó Cadê o peixe? Olha aqui, Barcão Olha aqui Olha lá Ao vivo Ao vivo, cara Olha o tamanho, velho Cê tá doido, cara Olha um oi aí Eu tô sem acreditar Olha lá, que coisa linda Por fim, o Ditim Na chácara dele Lá no bairro Água Está enrunkador Ele completou 77 anos Em setembro E ainda trabalha na Lida Pra participar do Agrorec é fácil O telefone é o 44 99824 1858 Faça seu vídeo, faça sua imagem E mande aqui pro Agroband Amaro? É uma forma do nosso telespectador também estar presente Mostrar as coisas lá do campo As suas peculiaridades Para que o Agroband possa trazer Para que o Agroband possa trazer Para que o Agrobande Para que o Agrobande possa trazer Para que o Agrobande possa trazer